O engenheiro da marinha estava trabalhando em um projeto e foi necessário coletar alguns dados. Ao colocar esses dados em um software, o engenheiro observou que a disposição dos pontos se aproximava de uma reta, considerando que os dados seguem conforme a tabela abaixo e que o método analítico utilizado para ajustar a reta foi o método dos mínimos quadrados, o valor aproximado de x para y igual a 7 é de quanto? Então, a gente quer achar quem é x quando y for 7. Então, é um problema inverso. E aí, para a gente resolver esse problema, ele já disse que nós vamos usar o método dos mínimos quadrados. Só que nós vamos usar o método dos mínimos quadrados para uma reta. E, para isso, basicamente, a gente precisa achar o A e o B, que são os coeficientes da reta no método dos mínimos quadrados, onde a reta é dada por y igual a A mais Bx. Então, achando o A e o B, eu vou colocá-los aqui, substituir o y igual a 7 aqui e achar o x. Então, eu já sei que aqui vai ser 7. Beleza? E como é que a gente vai achar o A e o B? Bom, você pode fazer do método mais convencional, mas como a gente vai estar em uma prova, é útil a gente já ter a técnica direta que nós vamos usar e memorizar o jeito mais rápido de resolver, que é o seguinte, é você utilizar uma anotação matricial. Você vai colocar aqui N. Esse N é o número de pontos. Beleza? Somatório de todos os valores de x, você repete ele aqui, somatório de todos os valores de x, somatório aqui de todos os valores do quadrado de x. Beleza? Vezes a matriz AB, que são quem você quer achar, que é igual aqui a matriz do somatório de todos os valores de y, vezes mais aqui o somatório dos valores do produto de x por y. Então, a gente iria calcular o quê? Iremos calcular o somatório dessa linha aqui, que é x. Vamos ter pouco espaço na prova, né? Então, eu costumo usar tudo o que o problema me dá. Então, eu vou somar todo mundo aqui, somatório de x. Vou somar todo mundo aqui, somatório de y. Aqui, vamos fazer o produto. 3 vezes 2, 6. 5 vezes 3, 15. 6 vezes 4, 24. E assim por diante. Depois, eu somo tudo aqui, somatório de x com y. Beleza? Vamos lembrar de elevar o x aqui também ao quadrado e também obter o somatório do quadrado de x. Depois que eu faço tudo isso, esse n aqui é o quê, pessoal? É o número de pontos em uma das variáveis ou o número de pares. Veja que aqui nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares. Tá bom? Então, no lugar de n aqui, eu colocaria 6, que é o número de pares. Então, basicamente, é só a gente somar o x, somar os quadrados de x, somar o y, somar o produto de x com y, substituir e resolver aqui um sistema. Nós vamos recar em um sistema 2 por 2 e resolvê-lo. Beleza? Dá uma pausa para resolver o problema com essas dicas aqui. Caso você não consiga, volta para cá. Bom, pessoal, então vê só. O somatório de todos os valores de x dá 42. O somatório de todos os valores do quadrado de x dá 336. É só você somar aí. O somatório de todos os valores de y dá 28. E o somatório de todos os valores do produto de x com y vai nos dar 226. Beleza? Agora, é só a gente substituir. Então, essa nossa matriz aqui vai ficar 6, 42, 42 e 336. Vezes aqui a matriz AB, que é igual a 28 e a 226. Beleza? Agora, a gente vai fazer linha coluna, linha coluna, produto de matriz. E vamos chegar no sistema, 6A mais 42B, igual a 28. E 42A mais 336B é igual a 226. Então, recaímos em um sistema correto. E aí, você resolve do seu jeito. O que eu vou fazer? Vou multiplicar essa equação aqui por menos 7. Então, vamos chegar no seguinte sistema equivalente. menos 42A, menos 294B, menos 196. A equação 2, a gente repete. Beleza? Agora, a gente vai somar as duas equações e vamos ficar somente com B. Então, vai ficar aqui. 42B, beleza? Que é igual a 30. Portanto, B será 30 sobre 42. E tenta deixar nessa forma de fração mesmo. Você simplifica e você divide a fração só no final, tá? Para que realmente você chegue mais próximo da resposta. Então, veja, pessoal. Que se eu dividir aqui ambos os membros por 6, vai ficar aqui 5. Ambos os numeradores e denominadores, né? E 42 dividido por 6 dá 7. Então, B é 5 sétimos. Substituindo em algum das equações aqui, a gente chega no valor de A, que será de menos 1 sobre 3, beleza? Agora, vamos pegar esses coeficientes e colocar na nossa equação e resolver. Bom, então, A é menos 1 terço, mais B, que é 5 sétimos. E é só a gente resolver essa equação, beleza? E aí, o que é que eu vou fazer aqui? Vou multiplicar por 21, mas você pode fazer da sua forma. 21 vezes 7 é igual a menos 7, mais 15 vezes x, beleza? E aí, vamos ter o seguinte, ó. 21 vezes 7, mais 7, é igual a 15x. Portanto, vamos ter 22 vezes 7, igual a 15x. E daí que x será 22 vezes 7, dividido por 15, que vai nos dar 154. Por 15, que dá aproximadamente aí 10, beleza? Então, pessoal, ficamos com a nossa letra C. Problema simples, não tem muita dificuldade aqui. Você pode até demorar um pouquinho para fazer as contas, né? Mas um problema simples, e que já caiu algo bem parecido na prova do CP100, beleza? Beleza?